Para cada um de nós, uma simples ordenagem de algumas pedagas que eu gostei de fazer para registrar os 20 anos de existência, de comparação e alegria e, sobretudo, de luta para candidato e localizado. Eu quero, simbolicamente, entregar agora a bonda que temos acompanhado ao governo, com a sua simpatia incansável, sobretudo, dessa figura agradabilíssima que aqui se encontra. Eu passo a Tony Alvará a primeira medalha de 20 anos do Projeto de Guerra. Muito obrigado. Ei, calma. Viva o som. Calma. Vai passar o mexer. Vai, passa aí. Faz o negócio pra cá. Nada melhor, Brasil, porque... Passa os microfones. Pode alisão, alegria, luta a relação, luta a preparar com o amor, com o carinho. Luta mais o microfone. Presidente. O nosso presidente, ele quer morrer de tantos fatos do povo. Tá bom, tá bom aí, chega! Nós, os poligones, queremos agradecer ao presidente Carlos Lourinho, todo o ser emocional de tantos anos de grande alegria e animação. E aqui, um palco da Copa de Carlos Lourinho! Lígia, Andréia e Carolina, Lígia, bota a medalha, pega a medalha, bota a mão! Vamos sair, distribuir algumas medalhas para alguns amigos, para ficar eternizado alegrando o mundo. Levanta aí! Muito obrigado! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito carinho! Lembrando essa alegria maravilhosa que vocês se permitem em Brasil! Muito obrigado! Muito obrigado!